Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma vez para poder falar sobre as nossas leituras do mês. Até rimou. Nesse mês, eu queria falar, além das leituras, falar um pouco da minha formação de leitor. Como eu estudei letras, fiz bacharelado em letras e mestrado em letras, eu tenho um determinado grupo de interesses de livros, e que são livros que geralmente não são hype, não são os livros best-sellers, não são os livros comendados. Eu também leio livros que estão fora do meu horizonte de expectativa, vamos falar assim, profissional. Apesar que isso já é muito amplo, eu vou explicar para vocês. Mas hoje surgiu uma demanda de leitura para mim que antigamente não tinha. O que é essa demanda de leitura antes de estudar letras? Eu liam muito os livros que estavam sendo comentados, muito antes do YouTube, desse hype das redes sociais. Num momento que quase não tinha internet, então era uma espécie de... era paleolítica. Eu já lia de tudo, comecei com Harry Potter, quase como todo mundo. Enfim, tudo, já lia de tudo. Só que, depois da minha formação, letras, eu comecei a ter um interesse específico, ainda fiquei um pouco mais distante com literatura, com ficção, comecei a querer ler os clássicos, muito mais do que eu já lia antes. Antes eu lia clássicos, mas de uma forma muito curiosa. Às vezes até lia um outro livro de um ensaio filosófico, lia algum filósofo que era comentado, já tinha interesse, mas não era tão interesse de um estudioso da área, não é mesmo? E o que acontece também? A respeito da minha formação, tem uma particularidade. Quando eu optei pelo bacharelado, eu pude fazer disciplinas em outros departamentos, como na filosofia, na história. E, naquele momento, eu pude expandir mais o meu horizonte de expectativa. E essa é uma questão a respeito da formação que eu gostaria de discutir com vocês. A universidade, hoje, ela privilegia a especialidade. A especialidade não é que ela é uma coisa ruim. Ela é uma demanda, como diria o Peter Burke, para poder responder a esse excesso de informação que a gente tem. Entretanto, uma das consequências dela é que você tem, sei lá, o especialista está no... Ele é especialista, vamos supor, uma coisa bem específica. Um dedinho mindinho do pé esquerdo. Só que esse dedinho mindinho do pé esquerdo está em relação com o corpo todo e com o mundo. Tudo está em correlação. Então, a especialidade, ela ajudou um pouco a lidar com o problema dessa sobrecarga, vamos dizer assim, do conhecimento. Mas, ela gerou outro problema, por sua vez. Que o conhecimento ficou excessivamente fragmentado. E, às vezes, até ele rompe tanto o nexo de relação com as outras coisas, que ele quase deixa de corresponder a um nível prático. O conhecimento não mais interfere no mundo. Então, eu acho que, claro, que talvez a gente não tenha mais gênios do Renascimento, que são os humanistas. Mas eu resolvi privilegiar, até mesmo nos meus momentos de prazer, por leituras que estão um pouco fora da caixinha. Pra poder ter essa formação de unir o todo. Porque, ao mesmo tempo que nós temos as pessoas que são especialistas, vai precisar agora de pessoas, vai criar uma demanda por pessoas que consigam unir todas essas descobertas, unir esse conhecimento que está fragmentado, pra que ele possa fazer alguma diferença pro mundo que a gente vive. Aí, depois de me especializar, também fazer mestrado, que é um tipo de especialização, mas eu sempre fiz mestrado em Memória Cultural, que é uma área eminentemente interdisciplinar, então sempre li muito História e Filosofia. E eu comecei a cursar, a tentar finalizar, finalmente, a minha licenciatura. Eu tinha tentado antes já, presencialmente, quando eu estava na graduação, e eu não conseguia, agora eu faço um curso à distância. E, por causa desse momento de pensar muito a docência, fiz o meu estágio de docência recentemente, eu pensei que seria muito legal ler o livro do Leandro Karnal, conversas com um jovem professor. O Leandro Karnal dispensa a apresentação, está sempre na Globo, em várias televisões, no YouTube, dando palestras pelo Brasil inteiro. É um cara inteligente, fez doutorado na USP, hoje é professor da Unicamp, um historiador excepcional, que, embora eu não concorde muito com alguns posicionamentos, ou com a ausência de posicionamentos dele sobre algumas coisas, ele é, sem dúvida, alguém que tem uma experiência muito relevante em matéria de docência, e que eu acho que merece ser lido. Esse livro tem um tom bem formal, bem a experiência dele mesmo, mas ele tenta agrupar isso de maneira, sobre os vários aspectos da docência, a sala de aula, a tecnologia, essa relação com a direção da escola, com professores, com pais, os momentos da aula, a prova. Então, é um livro bem interessante, é fininho, eu acho que nós vamos conseguir ler rapidinho, e a gente vai poder bater um papo sobre ele. Um outro livro que eu preparei, muito em função da nossa série, o que é sobre introdução à teoria literária, e nós já tivemos o primeiro episódio, que é a literatura, é um livro do Terry Eagleton, Teoria da Literatura e uma Introdução. Esse livro é considerado um livro básico para um professor de literatura. Então, já que a gente falou um pouco sobre docência, eu vou agora falar especificamente sobre a docência e o ensino de literatura. Para quem tem interesse na questão, acho que esse livro é indispensável, ele dá um panorama geral da teoria literária, mas traduzindo essa teoria literária para pessoas que não são da área. Então, ele faz esse trabalho de tradução, mesmo que é muito relevante. Ele vai mostrando também os nexos entre a teoria e as ideologias, e a questão prática mesmo, de interferência no mundo, que cada teoria pode suscitar. Então, fica aí esses dois livros, que a gente vai ler esse mês. Ainda estou terminando o meu mestrado, então eu vou precisar ter um pouco de tempo para pesquisa ainda, mas eu creio que no mês de março as nossas listas de leitura do mês vão aumentar. Não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, deixe o seu registro de como foi a sua formação sobre leitor, porque o ideal é que o nosso canal seja um espaço de troca de experiência, para que a gente possa registrar um pouco essas nossas impressões sobre os livros, e mesmo sobre a nossa formação como leitor, sobre como nós pensamos, todos esses assuntos que envolvem a leitura. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Valeu!